E aí galera que acompanha o canal EA Games, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui iniciando aí mais um vídeo aí pro canal, né? De volta aí com a nossa série aí diário de um motorista, continuando aqui de onde a gente parou, né? E hoje nós estamos aí faltando 380km pra rodar, né? Pegamos uma chuvinha aí no último vídeo. Poxa cara, você não vai deixar eu entrar? Ah, pegamos uma chuvinha aí no último vídeo, né? E ela continua, só que tá mais fraca, né? Então vamos embora. Não me lembro o horário de chegada, que acho que é 18 horas, né? São aí 14 horas agora. Eu não sei, se a gente arrochar um pouquinho aqui, talvez a gente consiga chegar lá, né? 18 horas em Belo Horizonte? São Paulo, né? É, São Paulo. Essa linha aqui saiu de 9 horas lá de Belo Horizonte, né? E aí o horário previsto de chegada é 18 horas lá em São Paulo. Beleuza? Bacana esse trecho aqui, né? Se eu não me engano, estamos na BR-381. Deixa eu ver aqui. É, ele não dá pra ver, né? Mas... Deixa eu ver se dá pra passar pra faixa de cá. BRF. Mas é isso aí, galera. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando da série. Continuem aí deixando suas sugestões de viagem. Pra você que tá chegando aí agora no canal EAA Games, não se esqueça de inscrever, né? Ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. E também, né? Não se esqueça aí de deixar seu joinha, que é muito importante pra divulgar o vídeo. E compartilha aí também os vídeos do canal. Tem muitas séries aí no canal. Então, tem aí pra todo gosto. Os próximos vídeos aí eu vou tá começando a trazer aí novamente Farm Simulator. É que eu estava aí arrumando o save game lá, né? Pra poder jogar. E nós vamos aí continuar com essas séries, beleza? Então simbora aí. Faltando 340 quilômetros. Tirar aquela print. Bacana, né? A plantação ali atrás. Já o solzinho tá começando a aparecer, hein? Temos um grau aqui, mas eu não vou parar, galera. Porque senão... A gente já parou naquele lá atrás, né? Eu sei que fica ruim, não simular. Mas é que eu quero ver se eu chego no horário aí. Beleza? Se eu não me engano, faltam mais duas partes desse vídeo, né? Dessa viagem. Pra gente tá terminando essa... Pra gente tá terminando essa... E aí a gente vai pra próxima. Que já também tá sugerida aí nos... Tava sugerida, né? Nos comentários. Eu já anotei. Porque aqui no canal é assim, né? Se vocês pedem, a gente faz. Então simbora. Subidinha básica. Que bacana, cara. Eita, olha o ônibus em gemendo. Bom, galera. Mas é isso aí. Vou encerrando mais esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem passar lá no meu canal também pra dar uma força, não se esqueçam. O link tá na descrição, beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Meu forte abraço a todos. E até a próxima. Simbora.